Os deputados foram empossados em sessão solene realizada na tarde de ontem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A Assembleia de São Paulo é a única que dá posse aos deputados no dia 15 de março, seguindo uma lei estadual de 1969, criada para acompanhar o início do mandato do presidente da República na época. Dos 94 deputados eleitos, 32 assumem o mandato na Lespe pela primeira vez, uma renovação de 40%. Os deputados elegeram André do Prado, do PL, como presidente da Assembleia. O PL é o maior partido da Lespe, com 19 cadeiras. Esta cientista política ressalta o aumento no número de deputadas mulheres, de 18 para 25. Para ela, o governo de Tarcísio de Freitas conta com ampla base na Lespe, e apesar do fim da hegemonia do PSDB, a Assembleia deve manter o caráter de centro-direita. O PL, ele tenta buscar, ele está crescendo, é um crescimento que vem desde 18 para cá, assumindo, tentando assumir cada vez mais esse espaço do PSDB. E quando ele traz para si praticamente a mesma coalizão que o PSDB teve ao longo desses anos, isso fica claro. A direita, ou em termos de projeto neoliberal, você tem muita continuidade.